Boa tarde pessoal, como é que é aí em casa? Já, hoje trouxe uma mandioca, prepara a vossa mandioia dourada, porque aqui vai pegar fogo. Já pessoal aí em casa, vamos lá, os patros são simples. Vamos lá, eu trouxe quase, zero, oito, uma, duas, três, quatro, frente, uma, duas, três, quatro, atrás, uma, duas, três, quatro, é isso aí. Já viram, né? É assim, a gente entra sempre, quer dizer, está na sua casa, na sua plataforma. Aqui é que é, legendário, reira mídia, dança conosco, mais outros programas, só para mandar um abraço. Aqui é que é, não posso falar o meu nome porque vocês vão me roubar. É assim, chegamos desta feita com mais vontade, com mais gara para a gente apresentar esse que é o nosso público, que são nossos telespectadores, que estão em casa, fora de casa, mas que consigam nos assistir. E que é, agora vamos aprender os bons passos com o nosso brasileiro. Muito mais. Então, meu DJ, meu DJ, chuta o som aí. E aí, só vou dar um trecho pequeno só. E assim, vou perguntar para os meus colegas aqui atrás, se pelo menos já captaram, vão conseguir, de uma vez comigo. E aí, como é que é, pessoal? Aqui está tudo cool, é só rebentarmos com a escada. Podemos rebentar com a escada? Sem problema. Ah, o Guru Pachai, como é que eu passo? Altamente. Pessoal, então meu DJ, coloca lá o som. E aí, pessoal? Sentiram, né? Estou aqui de força. O grande. E assim, hoje não vou falar nada, pessoal. Porque eu não fiz demorar. Hoje estou me ensinar um passo muito louco. É um passo duro, hein? Hehehe. Aqui, ainda assim. Hehehe. Ok. Aí de casa, saem daí na cadeira, sofá, na esteira. Aprendem comigo e conosco. E daqui de lado, não podem estar. É assim, tem mais demora. O passo é esse. Inicia-se. E aí, vamos lá. 7, 8. Primeiro é, sal. Da, da. Tá, verne? Depois, gira, gira, gira. Depois, ven, ven, ven. Depois, ven, 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 ven. Depois, sac. 1, 2, 3, 4. Sal, sac. Pa, pa, pa. É aí. Da, 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 da. Depois, pa, da, da, da. Gira, sac, sac, sac. Da, 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 da. Lançam. Lançam. Bati, pa. Da. 1, 2, 3. Pa, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pa, 1, 2, 3. Dança. Pa. No passo é só o cheirinho. Só o pessoal. Ok? Tá bom aqui. Tais prontos? Não faltas saber de nada. Mais de nada. Não faltas saber de nada. Não faltas saber de nada. Não faltas saber de nada. né? Preparado, né? Qual é a ideia da música? Como é que tá na fé? Vem pra... arrasar os corações Arrasar os corações Arrasar os corações Hoje temos um DJ muito... Acho que não tá assim, né? DJ Tem muita viagem hoje Se pararmos o nome vai perder o mercado Vai perder o mercado mesmo Então DJ, prepara a música aí Os que querem perguntar com as caras Pode ser? Aí de casa Já virou fácil, né? Vamos lá então comigo e todos juntos Não falta ser perdido Eu fui... ...Pirpa! Estamos aqui com o Capadoppo e.k.a. O Culturista Deixa eu ver o diferente como futurista, aqui é aquele vizinho daquele dia, é assim, eu não vi para demorar como meus colegas vieram também, só viemos para trabalhar, quanto mais trabalho há mais sucesso, então é assim, cá vou mostrar uma coreografia de Quasa Quasa, aquela que remexe mesmo com as nossas mamães e nossos papás, o passo é o seguinte, é assim, mas fique atento, né, fique atento, porque a cena, é de pegar fogo, o passo é assim, 7, 8, 1, 2, 3, 4, troca, 1, 2, 3, 4, troca, 1, 2, 3, 4, chuta, 1, chuta, 2, chuta, 3, chuta, 4, chuta, 5, este aqui é o passo, então, espero que gostem, e também se esquecer, é só entrarem na página, que é Orreira Mídia e Serviços, curtirem todos os programas, ou melhor, curtirem a página, este aqui é o nosso programa, dançem conosco, representado por legendários, e tem mais outros programas, estamos a dizer, neste caso, conversa com as estrelas, bate-papo na rua, Orreira Otea, e muito mais, então é assim, sem esquecer, mandar abraço, aqueles que são nossos colegas, realizadores do programa, um abraço forte, bem quente, então é o meu DJ, que prepara a música, só para mostrar aos meus colegas. Sim, família, este aqui é o passo do coça-coça, coça-coça, nem temos que coçar as nossas pernas, então é assim, só para dizer aos meus colegas de lado, como é que viram os passos, mesmo, como é que é? Já, Orreira, os passos estão por aí, nós temos que arrasar corações, mesmo, altamente, arrasar corações, não sei desse lado aí, o capa louco, é também como é o capa louco, não é? Não falha, tu mandar vir a música, ou entrar com muita gara, exatamente, então é o meu DJ, rebenta! E aí, pessoal, é deste jeito que a gente fecha o nosso programa, com os passos que cá mostramos, espero que vocês gostem, e curtam a página, tem que comentar também, porque a gente estará... Exatamente! Me deixa ver nossos comentários! Me deixe meus comentários! E aí, mesmo! 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 Não morna com a palavra, o amor tem de você, você também tem de você, você também tem de você, eu também tem de você. E aí O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.